A Eletrolux apresenta lavadora Turbo Economia modelo LTE 12. Uma lavadora tão grande por dentro que tem até espaço para preservar o meio ambiente. 12 quilos de capacidade. Lava mais roupa e menos tempo e espaço. Isso quer dizer economia de água, energia e produtos de limpeza. Exclusiva tecla Economia. Permite o reaproveitamento da água da lavagem para outros fins, como por exemplo, lavar o quintal. O indicador de nível no cesto ajuda a escolher o nível de água mais adequado para cada lavagem. E uma comodidade. Você pode avançar as etapas da lavagem a qualquer momento. E mais. Filtro Pega Fiapos. 12 programas de lavagem. Uma lavadora completa, moderna, econômica. Perfeita para você e para o planeta. Porque tudo o que a Eletrolux faz é pensando em você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí